Os preços do petróleo encerraram a semana em alta em todo o mundo por causa da tensão no Oriente Médio com os ataques entre Irã e Israel. Vamos ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. O mercado de petróleo em alerta por conta do aumento da tensão no Oriente Médio após uma contra-ofensiva de Israel ao Irã, que tinha promovido um ataque contra o território israelense ainda esta semana. Logo após esse contra-ataque de Israel, o preço do barril do petróleo no mercado futuro subiu 3 pontos, mais de 3 dólares, rompendo a barreira simbólica de 90 dólares. Mas já abriu a sexta-feira em um patamar menor em queda, oscilando na casa dos 86 dólares durante todo o dia. Houve uma oscilação bastante significativa do barril do petróleo do tipo Brent, que é uma referência para as petroleiras de todo o planeta. Petrobras acompanha de perto essa tensão no Oriente Médio. O conflito mexe com o preço do barril do petróleo, uma das variáveis mais importantes para a formação dos preços internos dos derivados, diesel e também de gasolina. Segundo importadores, há uma diferença muito grande nos preços aqui no Brasil em relação aos praticados lá fora. Estão bem mais baratos. No caso da gasolina, essa diferença é de quase 70 centavos. Um gap de mais ou menos 20%. O diesel tem uma diferença de cerca de 40 centavos. Mais ou menos 10% mais barato aqui do que lá fora. Na última quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, em um evento do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, disse que a empresa continua olhando, analisando e acompanhando essa volatilidade no mercado internacional. Mas, por enquanto, não há razões ou motivos para se pensar em um ajuste de preços. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, destaca aqui na Jovem Pan que, nitidamente, existe uma defasagem de preços. No entanto, não há nenhuma garantia de que o repasse vai ser feito pela Petrobras. E agora, nesse cenário de câmbio mais alto e barril do petróleo mais alto, provavelmente a pressão sobre a companhia para o próximo reajuste também acaba sendo maior. Vamos ver se essa nova política de preços da Petrobras, quando esse reajuste vai ser dado e se ele vai ser dado. A Petrobras mudou a sua política de preços, abandonou a PPI e adotou uma nova política batizada de Política de Preços de Competitividade Interna. A empresa não reajusta os preços dos derivados de petróleo há muito tempo. No caso da gasolina, há seis meses. E do diesel, há quatro meses. Do Rio, Rodrigo Viga. Cristiano Vilela, eu até ia mudar de assunto agora com o Vitor Brown, mas a gente estava analisando que quando você está com a gente aqui no Jornal da Manhã, em qualquer produto da casa, a gente pode perguntar para você de política, a gente pode perguntar para você de economia, você traz orientações para audiências jurídicas. Por que não perguntar de Petrobras? Nunca pegamos o Vilela desprevenido. Não é? Esse está sempre armado. Olha só a responsabilidade. Não sei se é bom ou ruim para ele a gente falar isso. É verdade. Eu aprendi muito com os grandes jornalistas com os quais eu convivo aqui na casa. Olha, é um advogado, né? Nessa você pegou ele desprevenido. É um advogado mesmo. Não tem jeito, não tem jeito. Mas vamos ao que interessa então, Vilela. Eu quero aproveitar esse assunto que a gente trouxe para falar um pouquinho sobre a decisão do governo de sim pagar 50% dos dividendos extras aos acionistas. A gente vai ter a reunião da Assembleia dos Acionistas no dia 25, agora nessa próxima semana. E o Conselho de Administração da Estatal vai apresentar essa outra proposta. Houve aquela votação no Conselho que acabou decidindo pela retenção total desses dividendos. A gente lembra que o próprio presidente Jean Paul Prats se absteve de votar, iniciou-se uma crise dentro do próprio governo em relação a isso, mas ele acabou sobrevivendo, né? Ou pelo menos ganhando uma sobrevida. Queria saber quais são suas expectativas. O fato agora de o governo sinalizar nesse sentido acalma o mercado? Coloca um pouco de panos quentes nessa crise na Petrobras e no governo? Sem sombra de dúvida. Ajuda. É importante. O governo, desde o início do atual governo Lula, ele vem sinalizando de uma forma contrária aos interesses do mercado, especialmente no que se relaciona a Petrobras e as outras empresas que tenham, de alguma forma, a participação do governo. Isso faz com que o mercado, diante de medidas como essa que restringiram o pagamento de dividendos, se posicione de uma forma contrária. E aí é importante que o governo tenha claro que a Petrobras não é uma empresa pública. Ela é uma empresa, é uma de economia mista, ela é uma SA, ela tem ações no mercado, ela tem uma série de sócios que são pessoas que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo e que precisam que as regras do jogo sejam seguidas. Então, nesse caso, os dividendos são devidos, devem ser distribuídos. O fato de que tenhamos pelo menos uma primeira metade já é uma boa sinalização de que o governo, pelo menos, está aceitando dialogar no sentido de que os interesses da Petrobras sejam prestigiados. Agora, Vilela, em relação ao conflito em si, que afinal de contas é o pano de fundo de tudo isso que a gente está conversando, é o pivô, na verdade, de toda essa oscilação no mercado de combustíveis aqui no Brasil e em outros países, o que a gente pode esperar a partir de agora? Tivemos o ataque israelense à embaixada iraniana na Síria, a resposta do Irã, agora Israel, ontem com o lançamento de drones em direção ao Irã. Será que isso esgota a tensão? A partir daí, essa tensão deixa de existir? Os dois países vão se dar por satisfeitos ou não? É possível que ainda escale mais esse conflito? O que você está projetando, hein, Vilela? Olha, Abraão, em se tratando de Oriente Médio, a gente nunca pode deixar nada cravado. Existe sempre a possibilidade de que algum tipo de conflito acabe surgindo. Agora, analisando o contexto geral, o contexto como um todo, as principais nações do globo não estão demonstrando o interesse na manutenção de um conflito escalado. Então, você vê que os Estados Unidos ontem, o próprio secretário do Estado americano, já deu falas no sentido de demonstrar que não é interessante um conflito escalado na região. Outras potências se colocaram nesse sentido. Então, eu vejo que existe uma tendência de que esse conflito vá diminuindo um pouco a temperatura, o que não quer dizer que ele seja solucionado e o que não quer dizer também que o risco de uma retomada dos conflitos ou dos ataques não permaneça.